Tá agarrado, moço. Vamos ver. Caralho, é grandinho? Calma, deixa ela, deixa ela. Dois arremessos, dois peixes. Cara, eu não comecei, eu não consegui montar minhas varas, o cara pegou duas pescadas. E essa aqui, ela é. Caraca, moço. Aí, galera. Segundo arremesso do Gerson. Não faz 15 minutos que nós estamos aqui. Olha aí, ó. Que monstro. Deixa eu mudar isso aqui da bola, cara. Peguei. Vamos. Não é grande, não. Que coisa é linda. Tchau, cara. Não, eu vou subir já. Deixa eu subir pra... Vamos! Bom dia. Vamos, galera. Vamos pôr no viveiro. A gente vai escolher umas duas ou três pra levar hoje. E o resto a gente vai devolver depois. E aí, galera. Bom dia. Hoje é quarta-feira. Dia de... Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Pela fase de grupos aí. E o que nós vamos fazer no... Horário liberado aí pra, teoricamente, ter o jogo. Nós vamos pescar. Estamos indo atrás aí de uma laje que a gente foi no domingo. Vocês já viram esse vídeo aí, provavelmente. Nós pegamos nove pescadas. E agora a gente vai aproveitar esse horário aí que a gente tem. Vai correr de novo lá, ver se a gente pega uns peixinhos. Fazer o quê? Cada um aproveita da forma que dá. Vamos ficar ouvindo no rádio, vendo o celular, o jogo aí. Mas... A oportunidade de... De pegar uma maré boa em cima dessa laje é hoje. E nós vamos pra lá. Não estamos nem aí. Aí o pessoal fala. Pô, os caras pegam peixe. Cara, não sei o quê. Mas aí, ó. Às vezes tu tem que abdicar de umas coisas pra ter outras. Então, vamos lá. Esperando o Gerson. Tá... Sei lá o que ele tá fazendo pra lá. E aí, vamos partir, né? Vamos partir atrás das pescadas aí. Beleza? Valeu. Opa! Tá se virando bem, guri. Pega o Paçaguá! Hoje tá valendo o Paçaguá. Porra, aí eu perdi as duas, cara. Peguei uma hoje, né? Peguei uma. Peguei uma. Tá suando, menino? Peraí, peraí. Tem que ser pela boca, senão... Ai, ai, ai... Ah, quem viu, viu? Ai, quem viu? Não vê nunca mais. Agarra muito, agarra muito, menino. Caralho, que susto, cara. Ai, segura aí. Vamos lá. Dá vida aqui, ó. Dá vida pra esse lindo peixe. Porque a gente tem que preservar. Aí, ó. Que coisa linda. Que coisa linda. Bora. Isso aí. Quem quiser sentir essa emoção, o Snook pra ti vai estar aqui. O nosso número pra falar com a gente. Valeu. Aí, galera. Mais uma aí pra vocês. Só peixe grande hoje. Tudo acima de 6, 7 quilos. Temos uma aí de quase 9 quilos. Fantástico o dia. A gente aproveitou esse tempo que a gente tem hoje pra ver o jogo aí. Achamos que era melhor vir pra cá. Como eu falei aí antes, a gente sempre pensa. Pô, o cara tá sempre pegando peixe. É porque o cara tá vindo pescar. Então, venham pescar também. Vocês vão ter a possibilidade de acertar um dia como esse. É o segundo dia na semana que a gente tá acertando assim. Então, falem com o Gerson. E o Gerson vai trazer vocês os melhores pontos. Com certeza vocês vão pegar uma pescada igual essa. Valeu. Deixa eu passar bem pra trás aqui, pô. Para chegar atrás aqui, vai chegar. Peguei. Deixa eu ferrar, caralho. Porra, depois de tantas que eu perdi. Depois de tantas que eu perdi, cara. Meu Deus do céu. Nada mais justo que eu ferrar bem essa. Tava na hora de me encrencar, né, cara? Sair debaixo do barco, filha. Tá encrencado, tio. Olha aí. Tá fazendo trabalho? Tá fazendo trabalho, pai? Olha lá. Nossa. Nossa senhora, acho que eu peguei isso. É bonito, hein? Tem de frente. Dá banho, hein, não? Papai! Dá banho! Nossa senhora, o líder trabalhou agora. Caraca! Ah, como ficou ali, ó. Tem problema, tem problema. Mas eu acho que eu peguei o salto dela na perna. Ah, aqui também eu acho que eu peguei. Segurei que eu vou pegar o bolo, a gente pega ela aí pra não trazer... Cadê? Caraca! Se ele, que ele não era mais nada pra... Vem cá, vem cá. Nossa senhora! Não sabe, será? Olha, coitada, ela põe tudo pra... Olha lá a garganta dela lá. E aí, caboclo? Será que os meninos sabem? E aí? E aí, caboclo? E aí, caboclo? E aí, caboclo? Papai, papai, olha, olha... Veja esse sonar, papai. Olha aí. Galera, olha a importância de um líder bem colocado, ó. Aí, ó. Camarão lá dentro. E aí? Tamo bem? Tá bom pra uma quarta, né, filho? Olha aí, galera. Olha que coisa mais linda esse peixe. Isso aqui é... É um exemplar lindo demais. Não, não, tranquilo. Pode dar ali. Não tem problema. É recente? É nem conhecido. Olha aí, galera. Na camarão. Olha aí, ó. Vamos andar pra vida essa bichona. Que hoje tá demais. Tá demais. Tá demais. Vocês tão aí vendo o jogo do Brasil, né? Saibam que nós tamo aqui botando uns peixinhos na água, rapá. Isso aqui, ó. A gente tem que manter. Levar uns peixinhos pra comer. De vez em quando é bom. Mas aqui, ó. Vou soltar um exemplar lindo desse. Olha aí, ó. Deixar ela recuperar. Ele é um peixe que vem da laje, vem do fundo. Então ela estufa. É difícil pra ela voltar. É até bom a gente, às vezes, até um embalinho nela. Vamos ver se eu consigo ajudar ela aqui. Nossa, acho que não vai precisar tanto. Acho que não precisou, né? Deu um banho no pai. Vamos! Porra, finalmente peguei a minha grande. Coisa aqui pra tu ver a pegadeira aqui ou não? É que deixe um. Me manda um vídeo depois, hein? Acabamos de rodar na laje. Na hora que tu falou, estourou. Vamos lá, galera. Vem, 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 vem. Pera aí, pai. Ela vai pro lance, ela vai botar a cabeça pra fora. Pera, pera, pera. Uau, uau, uau. Foda. Põe pela cabeça, põe pela cabeça. Foda-se mesmo, velho. Não, a maior do dia escapou, o pozo pegou no Passaguá. Pode soltar. Pega o Bulga pra mim. A maior do dia até agora, oito quilos, meu. Ela escapou daí, escapou o Pozo, bom, no Passaguá. Pega ou não pega, filho? Ah, mas essa aqui também, ó. Essa aqui deve ter uns seis quilos aqui, ó. Cinco, seis, cinco, seis quilos ali, ó. Nossa senhora. Pau pega, tio. Pau pega. Que o Pau Tari não alivia. Olha aí, agora dá pra dançar um bailão dentro do barco. Olha aí, gurizada. Mais uma aí. Que paulada. Meu, nós estamos botando o camarão lá na topa mesmo, né? É, fio. O bagulho é vir morar pro Brasil agora, fio. Estou no meio da pescaria aí. Jogo da Copa do Mundo, Brasilzão. Vamos acompanhar aqui. Já pegamos bastante peixe. Dá um tempo de comer alguma coisa e acompanhar o jogo. Valeu. Caraca, até tem, mano. Tá? Saúde, né, irmão? Não estamos fracos. Não estamos fracos. Agora mudou, né? Boa. Aí, ó. E aí, caboclo. Pra esse lado aí. Vamos. O caboclo tá ali. Tá que tá. Agarrado. É o inverno, né? O inverno tem que ir pra outro peixe atrair. Não pega, né? Pega muito pouco. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Cabeçuda, hein? Cabeçuda? Aí, ó. O líder tá dentro. Oi, 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 oi. E banho? E banho no celular, rapaz? Não, tchau, tchau. Tava gravando? Cali, tá. Na lapada. Meu Deus. Que lapada. Vocês tem que até um caminhão junto com vocês, aí só com a filha moto se armar. Ah, é. É o ideal, mano. Dinheiro no cheque. Tá pegando aí? E aí galera, vamos fazer um circuito aqui, ó. Aí, joguinho da copa ali, peixinho aqui. Aí sim. Aí gurizada, estamos aqui com o Felipe. Joguinho da copa aqui, ó. Joguinho da copa, tirando aqui uma pescada. Daquele jeito e aí acabou. Certinho. Bruto, hein? Olha o tamanho da... Nossa senhora, vem pro pai! Entrou, entrou. Cara, o camarão elas estão botando lá na topa. Deixa eu achar o boga. Meu senhora! Ai, caralho, Neymar. Olha aí, ó. Meu Deus, que lefa! Ui, papai! Ui, papai! Beto Pesca! Galera, olha o camarão onde tá. Ai, caralho! Olha ali, ó. Camarãozinho na camarão. Meu senhor! Porra, cara! Que petardo! Vai ter ela vivo, Beto Pesca? Já meteu, já meteu. Ah, meteu. Bonito, né, Galego? Mas é... Bonito, né, Galego? Bonito, Galego! Ô, Galego! Olha aí, ó. Show! Obrigado. Sucesso! Deixa ela... Nossa, olha só que lefa, velho. Aqui, ó. Sete quilos, tá? Nós soltamos... Oito já hoje, tá? Sete ou oito. Olha aí, ó. Preservar, galera. Aí, ó. Vamos... Vamos preservar, galera. A gente leva algumas pra comer. Mas essa vai pra vida aí, ó. Vai lá. Quando quiser, garota. Quando quiser. Quando quiser. Quando quiser. Quando quiser. Valeu! Snook protein, galera. Segue aí. Valeu! Aí, agonizando! É gol, porra! Só tô pegando um peixe. Nossa! Colasso! Na saída do Stokovic! Este é o foco do futebol dele! Colasso! Rapaz! Caramba! Eu não sei saber de nada não, bicho! É? Primo! Com certeza é o maior! E agora eu não sei onde que tá... Vai! E eu peguei o fundo. Aí, tirei. Peixe grande! Peixe grande! Peixe bom, galera! Tá meio violento isso aí mesmo Será que é uma miraguaia, cara? Tava na pedra Eita Peixe grande, gurizada Cuida do motor Olha as caras, né? Tá com cara de ser uma miraguaia essa parada aí, cara Ou uma garupa Briga no fundo, né? Ela não é pescada, certeza que não é pescada Ah, pegou por baixo Achamos que tinha pego uma miraguaia, mas na verdade pegou por baixo A gente acabou de comentar sobre isso que é raro e aconteceu aí, ó Toco, toco, toco Toco, 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 toco Mostra aí, Jersinho Aqui, pessoal Mais uma pescadinha aqui, ó Já vamos liberar já aqui de cara Aqui, ó Deixa eu soltar isso aqui E vai atrás de outra Vai atrás demais, Jersinho E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, o que ela faz? E aí, bora E aí, filha A gente escreveu um mérito E aí, cara, mexendo no celular, brincadeira Oh, que pedida Que pedida Tu viu como é que eu levantei a vara pra conseguir fisgar ela, cara? Eu tava com a vara alta Oh, que pedida Não é grande, não Foi só aquela corrida, né? É, ó Tá engatado Tá mal lida Varinha 14 libras Botando pra atorar Botando pra atorar Mas não é grande, não Isso é pequeno Só me dá o book Que eu pego lá no Boga É, também não é tão pequeno, né? Porque os meninos estão seletivos Olha lá, nave Olha lá Vamos ver se ela Dá um pulinho bonito pra nós Sem estourar o líder, obrigado Que eu não quero perder o camarão Ai, ai, ai Agora ficou perigoso Olha lá, nave Olha a nave Só segura a vara aqui pra mim Olha a nave Tá vendo uma coisa? Começou a correr a maré Começou a correr a maré Bateu a tua Antes Uns 4, 5 segundos antes Eu tinha perdido uma Tu passou, perdeu E eu passei e peguei Ai, galera Já vamos fazer a soltura Cara, elas estão pegando O camarão Bem na caída Nossa Porque Meu, elas estão botando Lá na casa Do caralho O camarão Ai, caralho Olha aí, galera Olha Hoje está sendo O tal do clube do líder Deixar ela recuperar um pouquinho Obrigou Deixa eu ver se está molhado Lá em casa Está molhado Lá em casa Vai, queridona Quando você quiser Daqui a pouco ela vira e vai Assim, cheio Dentro dela no dedo, cara Estou arregaçado Meu caralho Vai embora Meu, meti o dedão Ah, me deu na boca Deu na hora que foi tirar o camarão Normal, né? Tudo